Oi gente, bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, hoje é 15 de novembro, nós estamos com a loja aberta, a gente abre todo domingo e feriados também. O Braz hoje, tinha uma turminha perguntando, o Braz hoje vai abrir, eu tô aqui na parte de cima da loja, tô até com essas gradinhas aqui, deixa eu passar aqui pra vocês verem. Ó, como é que o Braz está hoje. Ó, nossa loja é facinho de achar, gente, ela na esquina é a Clóvis, tá vendo? Ali é o Largo da Concórdia, ali é a Drogaria São Paulo, ó, Drogaria São Paulo. Aí vocês podem estar vindo aqui fazer suas compras, viu? Meu nome é Debinha, eu tenho uma loja aqui no Braz, em São Paulo, de sandalinhas e raceirinhas. E nós vendemos mais, 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 é pra sacoleiras e revendedoras, viu? Vocês podem estar trocando as peças não vendidas em até três meses. Esses modelinhos aqui tá R$ 24,99. Hoje eu só vou dar uma passeadinha aqui, só porque a Zinha falou assim, faz um videozinho lá, se você abrir no feriado. Ó, olha, essa aqui também, R$ 24,99. Essa aqui de pérola com a miqueira dourada. Todos R$ 24,99. Esses modelinhos aqui, ó, R$ 22,50. Esse também, R$ 22,50. A maioria das sandalinhas e raceirinhas, gente, vai da numeração 34 ao 40. Olha, esse aqui é bem lindo mesmo, esse de conchinha. Sai a R$ 24,99. Olha esse tamanquinho, que lindo, ó. Esse tamanquinho sai a R$ 24,99. Oi, querida! Ó, a gatinha chegou ali, ó. Minha gatinha YouTube chique. Como é no seu canal, Nata? Tudo um pouco Braz. Tudo um pouco Braz. Segue ela lá, gente, porque a bicha é retada, viu? É, lasquei! Ó, gente, ela é maravilhosa. Ó, essa aqui tá R$ 19,99. Essas aqui, ó, tá R$ 22,50. Então, segue no canal aí, gente. Segue lá no Instagram. É rasteirinha.chique. Você que é sacoleira, que não tá fazendo nada de nada da vida. Vem pra cá, pra pegar, pra revender e pode trocá-lo que não vender em três meses, viu? Ó, pedido, gente, a gente só tá fazendo com videochamada. Porque é muita mensagem e a gente não dá conta de ver as mensagens, viu? Os preços aqui. Hoje eu tô dando só uma passeadinha, viu, gente? Ó, a sapatilha R$ 19,99. Os mules, R$ 22,50. As de couro, que vende bastante mesmo, pessoal do Espírito Santo, Rio de Janeiro. Adora! Tem de R$ 24,99, R$ 27,99. Esse um delinquedo é lindo também, ó. Esse aqui usa sandalinha como rasteirinha. Deixa eu pegar aqui o endereço aqui pra mostrar pra você, gente. Cadê aqui, Nata? Não, o outro. Ai, meu Deus, peraí ainda, gente. O papelzinho sumiu ali. Ó, essas aqui, ó. Gente, as bolsas de couro tá chegando essa semana, viu? Ó, essa aqui tá R$ 22,50, R$ 22,50. Todos esses modelinhos aqui de perolazinha tá R$ 22,50. É. Ó, gente, o endereço tá aqui, ó. Peraí ainda que o bicho enrolou aqui. Ô, misericórdia. Ó, Avenida Rangel Pastana, 285 Braz, ao lado do lojão do Braz. O zap zap, pode chamar nesse aí, ó. 9, 4, 8, 21, 5, 1, 35. E o Instagram é rasteirinha.chique, viu? Cês vê lá os modelinhos. Porque é muito modelinho, não tem como a gente tá mandando tudo. O pessoal fala assim, manda catálogo. Mas a gente não dá conta de atualizar o catálogo, viu, gente? Aí o certo mesmo é ligar de videochamada pra fazer os pedidos. Viu? Então, beijo, beijo, beijo. Hoje só foi mês, só pra dar uma passeadinha aqui e falar que a gente tá aberto até às 6 horas, tá bom? Às 18 horas. Beijo, beijo, beijo. Inscreva-se em nosso canal.